Fala pessoal, é um prazer estar aqui para mais esse vídeo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você é novo por aqui, se inscreva agora aqui no nosso canal e ative o sino de notificação para você ficar antenado com todo o conteúdo que nós postamos aqui, beleza? Conteúdo broca-funda para quem quer arrancar dinheiro do mercado, dinheiro da Bolsa de Valores, tá bom? Vídeo de hoje, posso dizer que é um vídeo de utilidade pública, então já se prepare para compartilhar com todos aqueles que você conhece que operam, principalmente aqueles que operam mini contrato futuro de índice. Olha só pessoal, a nossa Bolsa então acaba de renovar máxima, rompeu o topo histórico, se aproximando dos 130 mil pontos, nunca esteve tão alto assim. E aí eu quero fazer um alerta para aqueles que gostam de operar contrato futuro de mini índice, o famoso mini índice, contrato futuro de Bovespa, porque cotado a 130 mil pontos é diferente de quando ele estava lá cotado a 65 mil pontos, o dobro, o dobro. Olha só, e o que isso implica no nosso dia a dia, né? Então no final das contas, o que isso implica? Olha só, para o mercado subir mil pontos quando ele estava cotado a 65 mil pontos, era quase 2% de alta. 1% seria ali na faixa de 650 pontos, 1%. Para subir mil pontos, quase 2%. Hoje, cotado a 130 mil pontos, para o mercado subir mil pontos, ele precisa subir menos de 1%. Se ele subir 1%, ele sobe 1.300 pontos. Então entendam que a volatilidade e os movimentos com maior amplitude em pontos passam a acontecer com mais frequência. Ah, olha, então o mercado quando estava cotado a 65 mil pontos, subiu 1%, subiu 650 pontos. Hoje, se subiu 1%, subiu 1.300 pontos. Assim também para a queda, o mercado hoje caiu 1%. Cotado a 65 mil pontos, caiu 650 pontos. Cotado a 130 mil pontos, caiu 1.300 pontos. E aí um alerta. Primeiro, aqueles que utilizam stop financeiro. Osnei, eu entro nas operações e já coloco o stop fixo. De 200 pontos. Pessoal, 200 pontos hoje para o mercado cotado a 130 mil pontos, é muito diferente do que quando o mercado estava cotado lá na casa dos 65 mil pontos. Isso aqui vale muito menos para o mercado nessa cotação, do que quando estava nessa. Eu não acabo de dizer que os movimentos de maior amplitude em pontos vão acontecer de uma maneira mais frequente, porque 1% agora é 1.300 pontos. Simples assim. Outro fator importante é que cada ponto do mini índice vale 20 centavos. Então, quando eu negociar um contrato cotado a 130 mil pontos, eu tenho então que multiplicar por 0,20 para descobrir o valor financeiro desse ativo. É fácil a conta. 26 mil reais. Quando eu abro a posição com 1 mini contrato futuro de índice, 1, eu estou abrindo uma posição financeira que tem como valor equivalente 26 mil reais. Então, se eu quiser montar uma posição no mini índice sem me alavancar, eu devo depositar na minha conta da corretora uma margem de 26 mil reais. Qualquer valor abaixo disso, eu estou alavancado. E aí as corretoras exigem, em média, um valor de 50 reais por mini contrato. Sendo que o valor envolvido da operação é de 26 mil reais. Quantas vezes isso aqui é menor do que isso? É só a gente dividir. Bora lá, para a gente não errar aqui fazendo a calculadora. Olha só, 26 mil reais, que é o valor do mini contrato negociado a 130 mil pontos, dividido por 50 reais. 520 vezes de alavancagem. Ok? Eu estou falando aqui que quando a gente opera depositando uma margem de 50 reais por mini contrato, nós estamos alavancados em 520 vezes, porque o valor financeiro é de 26 mil reais. Osneida, onde você tirou esse valor financeiro de 26 mil reais? Cada ponto equivale a 20 centavos. Se eu estou negociando um ativo a 130 mil pontos e cada ponto equivale a 20 centavos, é só eu multiplicar. Multiplicar o quê? 130 mil pontos, 130 mil pontos por 20 centavos. Valor financeiro envolvido, 26 mil reais. Só que o valor que a corretora exige como margem é apenas 50 reais no day trade. Eu estou alavancado em 520 vezes. Olha só o tamanho da alavancagem desse ativo para quem deposita o mínimo de margem. Osneida, eu não quero trabalhar alavancado, então você precisa depositar 26 mil reais. E por que não trabalhar alavancado? Claro, cada um faz o que acha que deve fazer, mas se eu depositar 26 mil reais, que é o valor justo sem alavancagem, para operar um mini contrato, ok? E eu compro lá o contrato a 130 mil pontos e ele cai 1%, eu vou perder 1.300 pontos. Caiu 1%, eu vou perder 1.300 pontos. 1.300 pontos, trazendo para real, convertendo em dinheiro, eu faço vezes 20 centavos, porque cada ponto ganho ou perdido equivale a 20 centavos. Então, se eu entrei nessa operação, comprei a 130 mil pontos, caiu 1%, ou seja, 1.300 pontos, zerei, encerrei essa operação com prejúdito de 1%, quanto é que eu perdi? 1.300 vezes 20 centavos, dá igual a 260 reais, que perante o meu patrimônio, também equivale a um prejuízo de 1%, 260 reais, em cima dos 26 mil que eu depositei. Agora, Osneida, eu não quero depositar 26 mil, não tem problema nenhum, você pode depositar apenas os 50 reais para fazer day trade, não tem problema. Deposito quanto você acha que deve depositar, ok? Mas, depositei 13 mil, depositei metade para operar um mini contrato, ok, você perdeu 1.300 pontos, vezes 20 centavos, igual a 260 reais, quanto é que equivale ao seu patrimônio? 260 reais, 2% você perdeu perante o seu patrimônio, ou seja, você alavancou em duas vezes, porque você depositou apenas metade do valor financeiro envolvido. À medida que você vai depositando menos, que você coloca menos de margem, você vai aumentando o tamanho da sua alavancagem. E esse prejuízo de 1% em pontos, passa a representar mais, por você ter depositado menos margem. Entenderam? Por que eu estou fazendo esse vídeo e alertando todos vocês? Não é porque o mercado chegou agora, 130 mil pontos e até semana passada, quando ele estava a 125, 124, 123, era diferente. Não, estou alertando vocês que com essa pontuação, 130, daqui a pouco está subindo mais, 140, daqui a pouco estaremos a 150, 200, sei lá, 300 mil pontos. E isso faz com que o valor financeiro envolvido em um mini contrato vai aumentando, porque é a pontuação multiplicada por 20 centavos. Hoje, na casa de 130 mil pontos, um mini contrato representa 26 mil reais. E aí qualquer valor de margem depositado inferior a esse, você está se alavancando. Entenderam a lógica do cálculo? Tem gente que opera isso aqui e nem sabia disso aqui, que tinha valor financeiro envolvido, quanto é que vale um mini contrato futuro de índice, nem sabia fazer essa conta. E aí, quanto mais alavancado, maior é a chance de você quebrar a sua conta, maior é a chance de você dar uma entrevista amanhã para o Fantástico, dizendo que você quebrou fazendo day trade. Mas não sabia nem o valor envolvido em uma operação com um mini contrato, não sabia nem o que era alavancagem e nem o quanto estava se alavancando. E a alavancagem tem sido o principal motivo das pessoas perderem dinheiro no mercado fazendo day trade. Se liguem, pessoal, o primeiro motivo que faz as pessoas perderem todo o seu capital é alavancagem. O segundo motivo é um método que não funciona. Se eu depositar 26 mil reais e comprar um mini contrato futuro de índice, eu só vou quebrar minha conta se o mini contrato de índice zerar, vier a zero pontos. E isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Mas a pessoa deposita 50 reais para operar um mini contrato. Deposita 500 reais para operar 10 mini contratos. E aí qualquer pequena variação em ponto, ele está alavancado em 520 vezes. Qualquer pequena variação, ele quebra a conta. Porque todas as variações, sejam elas positivas ou negativas, ele vai multiplicar por 520 porque é o tamanho da alavancagem dele. E aí não tem jeito. Muito difícil no longo prazo alguém realmente conseguir sobreviver no mercado. Fique esse alerta, se liguem com a alavancagem porque é uma faca de dois gumes. Ela tem o poder de te alavancar quando tudo dá certo e você multiplica o tamanho do seu ganho frente ao seu capital. Mas quando você tem prejuízo, o processo é idêntico. Também te alavanca, também multiplica o seu prejuízo frente ao seu patrimônio. Em muitos casos, vários casos, a pessoa acaba quebrando a conta. Tamo junto. Compartilha esse vídeo, compartilha esse conteúdo porque pode salvar a conta de muitas pessoas, daquelas que ainda não quebraram porque não utilizaram uma alavancagem de uma forma descabida ou, por sorte, ainda tem dinheiro em sua conta. Se ligue, se ligue, porque isso aqui é o principal fator que tem contribuído com essa quebradeira de contas e as pessoas falarem mal da bolsa. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Deixe o like também e compartilhe esse conteúdo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho